Não se tiver um peãozinho guarda-feira, um dia não sei, mete o pé no instante dele e pague a deitada, pague a deitada, pague a deitada. O que você quer saber? Um minuto. Barulhinho? Não se tiver um peãozinho guarda-feira, um dia não sei, mete o pé no instante dele e pague a deitada, pague a deitada, pague a deitada, pague a deitada, pague a deitada. Vai pra dentro, vai pra dentro Vai pra dentro E aí, olha o pão Deixa eu mexer na sua rola Deixa eu mexer na sua rola Deixa eu mexer na sua rola Tá, né? É o último, por favor Por que? Então se a gente tiver um pézinho guarda-feira, não sei E mete o pé no exame dele e vai pra deitar, não é? Vai pra brigar Deixa o coração aí, galera Que ajuda a gente Vai É o Robótus